Muito bem, Central das Eleições, Rádios 105, Rádio Jaraguá e Jovem Pan, eleições 2024, eleições para prefeito em todo o Brasil e em Jaraguá do Sul. Estamos iniciando as sabatinas com os candidatos a prefeito nas eleições 2024, junto em parceria com a Uiwart, que está conosco, e também os nossos patrocinadores. Nós vamos ter 20 minutos a partir de agora com o candidato a prefeito, o Diego Mauro Machado Ribeiro, que é candidato a prefeito em Jaraguá do Sul pela rede, que tem a federação pessoal e rede nas eleições 2024, Jaraguá do Sul, 195 mil habitantes e 126 mil eleitores. Diego, muito obrigado por aceitar o convite, está conosco. A partir de agora, a gente vai zerar o tempo e iniciar a entrevista. Seja bem-vindo à nossa entrevista, então. Eu que agradeço. Estamos aqui. Vamos lá. Então, iniciamos a entrevista. Eu vou apresentar também a Janice Demetro, que é jornalista da Rádio Jaraguá, e também o Luiz Delay, que é jornalista da 105 FM, que está comigo a partir de agora na entrevista. E a Janice vai fazer a primeira pergunta, portanto, Janice. Candidato, a primeira pergunta é por que você se candidatou a prefeito de Jaraguá do Sul? Certo, Janice. A minha motivação e o meu desejo de se candidatar partiu desde o momento em que eu pude formar opinião sobre alguns cenários existentes aqui na cidade. Então, eu passei por algumas situações de violações. Eu pude constatar que a cidade tem essa questão do tráfico de influência muito forte. Então, eu quis proteger as minhas pessoas. Você não é nascido de Jaraguá? Não, eu sou natural de Fortaleza, do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza. Eu estou em Jaraguá há três anos. Então, eu vi muita coisa acontecendo aqui. Eu disse, não, poxa, isso está errado. Alguém precisa mudar isso. Então, veio esse desejo de eu tentar me ajudar e ajudar as pessoas. E consertar essas coisas que eu acho que estão erradas aqui na cidade. Candidato, qual a sua experiência profissional, política e tudo mais? Pois é, eu não escondo, sabe? Eu sou muito sincero e verdadeiro. Eu não sou um doutor em política. Eu nunca ocupei nenhum cargo público como parlamentar, como político. Mas eu já ocupei um cargo, a minha profissão. Eu sou analista de sistemas por profissão. Porém, eu tenho... Deus me agraciou com vários talentos. Eu acho que cada pessoa nasce com a sua arte. Embora eu seja analista de sistemas por profissão, mas eu também me arrisco... A minha família tem uma questão de trabalhar com comida, com restaurante. Então, eu também absorvi essa questão da alimentação. Então, eu também faço pizza, faço pastel, faço refeição, porque já fui criado nesse ramo de atividade. E, porém, também sou ligado à tecnologia. A questão de cargos públicos, eu ocupei na minha cidade uma função de destaque no governo como gestor de tecnologia da informação. Em qual cidade? Em Fortaleza. Eu cuidava da parte de tecnologia de um órgão do Estado. Esse órgão levava água para os municípios. Eu não era de campo, eu era interno. Eu cuidava da intranet. Então, foi o único cargo público que eu ocupei. Mas eu sempre fui uma pessoa muito participativa, muito envolvida com a comunidade. Agora mesmo, aqui em Jaraguá, lá em Santo Antônio, que é onde eu moro, em Três Rios do Norte, eu tive alguns embates em questão da associação de proteger. Eles cobravam dos moradores para usar o espaço. Depois, quiseram usar o espaço de forma ilegal, utilizando para atividades comerciais, explorando comercialmente o ambiente público. Então, sempre eu estou ali perto da comunidade, tentando defender as pessoas, sabe? Candidato, quem é que é o seu vice ou a sua vice aí na chapa? É, o meu vice, assim como eu, também é uma pessoa, como se diz, de primeira viagem, né? Nós não temos, nós não somos conhecidos na cidade. O meu vice é o Levi Barros. Ele é da área de telecomunicação, mas também não é uma pessoa conhecida. Assim como eu também me lancei agora, e poucas pessoas me conheciam, né? Candidato, o que o senhor considera importante para o município de Jaraguá do Sul? Olha, eu vou te falar. Importante, a gente tem como base sempre a saúde, a educação, a segurança, né? São as áreas que eu pretendo dar total prioridade. Na área da educação, aumentando as creches, colocando mais psicopedagogos nas escolas para poder receber as crianças autistas, que a gente sabe que falta. Falta professores preparados para receber as crianças autistas. Falta creches para poder receber as crianças de zero a três anos. Tem poucas creches para receber nesse público. Na segurança, eu estou com o desejo inovador de criar a guarda municipal para a gente poder melhorar a questão da segurança da cidade, colocar cabines policiais nos bairros. Porque nós estamos numa cidade segura, é verdade, eu não nego isso. Mas o crime organizado, ele também está instalado aqui. Então, cada vez mais, eu quero combater essas práticas. O senhor deu uma entrevista para os dias aí, falando sobre a questão da segurança pública. Por isso. Isso viralizou bastante. O senhor está mantendo o que o senhor está falando aí, né? Eu mantenho, sabe? Porque a opinião que eu formei não foi da noite para o dia, em relação ao que eu disse lá na outra rádio da Polícia Militar. Eu mesmo tenho registrado meus boletins de ocorrência. Eu tenho... Eu sei das vezes que eu só citei informações, eles não me deram. Eu acho que a polícia tem que ser mais transparente. Você abre um chamado de emergência no 190, aí daí você pergunta o número da ocorrência para depois você saber o que foi feito. Eles não dizem, eles não informam. E esse é um dos motivos do senhor ser candidato a prefeito? Não. Eu estou falando, você perguntou, do que viralizou. Estou dizendo por que eu falei isso na rádio. Por causa dessas situações que eu passei, que eu não tive as respostas que eu desejava. Foi por isso que eu falei na rádio. Vamos focar, então, no plano do governo. Vamos lá, Adaline. Vamos lá. Candidato para a saúde. A gente sabe que saúde é fundamental. Quais são os seus planos, metas e objetivos? É. Na saúde, veja, como uma cidade tão rica... Eu já não estou vendo mais o tempo. Aqui. Ah, perdão. Aqui. Como uma cidade tão rica, né, a gente pode ter problemas tão básicos. Nós sabemos que, em Jaraguá, nós temos empresas bilionárias aqui dentro da cidade. Então, a nossa qualidade de vida era para ser impecável, porque existe muito dinheiro sendo arrecadado aqui dentro. Então, é inadmissível nós termos problemas básicos ligados à saúde. Que tipo de problema? Ligado à segurança, ligado à educação. Que tipo de problema? O senhor pode citar algum ainda na questão da saúde? Na saúde, você vê... Olha, semana passada, eu fui para um atendimento de emergência no São José, devido a um algodão que soltou dentro do meu ouvido, um contonete. Eu fui puxar o contonete e o algodão ficou. Eu precisava remover o algodão de dentro do ouvido. E, olha, eu fui muito maltratado no Hospital São José. Primeiro pelos colaboradores que chegavam ali para acolher as pessoas da emergência, né? Já tinham duas senhoras e um vigilante em pé e duas filas. Aí, eu fiquei numa fila e fiquei esperando, né? Quando chegou a minha vez, ela nem olhou para a minha cara e disse, Tira a senha. Eu digo, tira a senha. Mas você não estava atendendo assim, aleatório, pela fila, né? Não, mas só por senha. Eu, mas, moço, eu preciso de um atendimento de emergência, eu estou com um algodão no meu ouvido, preciso remover. Ou seja, já o acolhimento dos funcionários já é dessa forma grosseira. Aí, ela foi, eu reclamei. Eu disse, não, moço, pelo contrário, eu quero ser atendido direito, corretamente, e quero ter o mesmo tratamento. Você não estava atendendo por senha. Isso no São José. Aí, o cara disse, ela disse, olha, aqui a demora é três horas para você ser atendido. Se você quiser, eu digo, mais três horas, moço, para um atendimento de emergência. Meu amigo, isso é o SUS. Eu digo, SUS, mas eu pago meus impostos. Eu tenho direito à saúde. Aí, o cara foi, o vigilante levantou e disse assim, ah, se você está achando ruim, volta para a sua cidade. Ou seja, você já está em uma situação frágil. Busca um atendimento médico no hospital. Já é recebido assim, o que é que você vai esperar, né? Já a equipe lá dentro me tratou super bem. Depois dessa recepção calorosa, o médico me tratou muito bem. As pessoas lá de dentro, os enfermeiros, né? Disponibilizaram a sala e removeram o algodãozinho do meu ouvido. Candidato, vamos focar aqui na... Mas, questão da saúde, nós precisamos tratar melhor as pessoas, reduzir as filas de espera, o tempo de atendimento e tentar dar um tratamento humanizado para as pessoas. Isso que eu digo, entendeu? Porque a gente já recebe... Eu acho que eu posso ter tido um tratamento diferenciado dentro do hospital, porque eu tive que reclamar, que falar. Mas a grande maioria da população é recebida dessa forma, pela demora do atendimento, maltratado no hospital. É essa questão da saúde que eu quero melhorar. Perfeito. Candidato, educação. Nosso próximo tema aqui é educação. O que o senhor planeja em relação à questão da educação para Jaraguá do Sul? Pronto. A educação, ela será sempre prioridade, né? Porque a educação é transformadora, principalmente quando as pessoas têm a educação como a única saída para se sobressair na vida. O que eu quero dizer? Eu sou de uma família de cinco irmãos no total, e a educação sempre foi muito marcante na nossa família, sabe? Mesmo vindo de uma família humilde, meu pai Gasson, Mototax, minha mãe dona de casa, mas eles sempre priorizaram muito a nossa educação. Então, é algo que eu valorizo muito, a educação. Através dela, eu consegui... Através dela, minha família, minha irmã, eu tive uma irmã que foi consagrada a doutora mais jovem do país, a Bruna. Ela é formada em enfermagem, mas fez doutorado. A Anne, isso pelo Prouni, a Bruna pelo Prouni, e a Anne pela UFC se formou a doutologia. Então, ou seja, mesmo a gente sendo de uma família humilde, a gente com a educação, a gente conseguiu obter um sucesso em nossa vida e romper esses limites, esses preconceitos que existem. Mas, porém, nós precisamos ter uma educação de qualidade. Então, o que acontece? Aqui em Jaraguá, qual é a dificuldade? É uma cidade muito de trabalho, né? As pessoas vêm muito para trabalhar, focam muito na questão do mercado de trabalho. Então, cada vez mais o mercado está ligado à educação. E, então, as minhas duas propostas muito fortes para a parte mais primária, que é a questão das creches, aumentar o número de creches para receber essas crianças, para os pais poderem trabalhar tranquilo e ter onde deixar seus filhos. E os psicopedagogos, porque a gente tem um índice muito alto de crianças autistas no município. E eu quero preparar as escolas para receber essas crianças com limitação. Esses são os meus grandes investimentos. E também, cada vez mais, investir na escola de tempo integral, ocupar o jovem o máximo possível, para que eles não fiquem vulneráveis, sem atividade em casa ou nas ruas. Na questão da assistência social, candidato, com o aumento da demanda, o que o senhor pretende fazer para dar conta de atender a todo esse público? Hoje, nós estamos com quase 200 mil habitantes, né? Então, a cidade está crescendo cada vez mais. Então, eu tenho um olhar muito humanizado, sabe? Eu sei da importância econômica do município. Eu sou muito de valorizar a técnica e eu vou buscar muito dessa questão do apoio técnico, porque, é o que eu falo, muitas coisas eu desconheço, né? Eu tenho três anos na cidade. Então, eu quero fazer uma gestão compartilhada, que as pessoas também me ajudem, me enviem suas reclamações, suas críticas, para eu poder tentar ajudá-las. E isso entra à justiça social, porque eu quero estar cada vez mais realmente perto das pessoas, porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu sou muito organizado. E eu sei que existem pessoas aqui que precisam de um olhar maior de atenção, né? E eu estou aqui para realmente dar as mãos e ajudar no que eu puder, no que me for possível. Certíssimo. E, candidato, ainda nessa esteira de planejamento e tudo mais, questão do planejamento urbano, questão do urbanismo da cidade, quais são as suas propostas? É, a questão do planejamento urbano. Nós estamos numa cidade superagraciada, muito bonita, né? Em questão de belezas naturais. Nós temos cachoeiras, nós temos nascentes, temos essas serras maravilhosas. Então, há muita coisa a ser preservada, né? Em questão de intervenções urbanas e etc. Mas eu sou muito a favor do progresso, mas que ele seja todo pautado na sustentabilidade, tentando preservar ao máximo o nosso meio ambiente, a natureza, porque a gente já está sofrendo as consequências da falta de respeito que o homem tem com o mundo, quando eu falo mundo, em questão da natureza, do meio ambiente. Então, precisamos crescer, mas de forma ordenada e equilibrada. O senhor vai levar isso, então, à cartilha da rede, que foca um pouquinho nessa questão do meio ambiente? É porque, assim, eu gosto muito do Partido Rede, porque eu acho que ele tem essa coisa, isso que você falou, essa essência muito forte. E essas causas que a rede defende, elas benéficam todos nós. Elas beneficiam todos nós, porque é o futuro do nosso planeta. Você vê hoje, já está desse jeito, né? Imagine se a gente continuar, como é que o mundo não vai ficar. Candidato, sobre a questão de obras, o que o senhor pretende fazer para Jaraguá do Sul? Olha, questão de obras, aquilo que eu falei, tudo pautado na sustentabilidade. Eu pretendo, questão de mobilidade, eu pretendo fazer pontes interligando bairros a outros para facilitar a questão do trânsito, do acesso à cidade, à economia, etc. Pretendo construir as UPAs 24 horas para poder dar a opção da população ter um atendimento médico no próprio bairro, sem precisar se deslocar aos hospitais maiores. E é o que eu te falo, eu quero ouvir dos moradores o que eles precisam. E eu me comprometo em buscar, tendo, como é que eu posso dizer, amparo técnico e necessidade, eu acho que não tem por que a gente não atuar em favor da população. Se eles estão solicitando uma estrada, uma avenida, algo que está faltando ali onde eles estão inseridos, mesmo que eu não tenha conhecimento, eu vou buscar apoio técnico e eu vou tentar resolver o problema da comunidade. Com relação à agricultura, quais as propostas que o senhor tem para o desenvolvimento das atividades agrícolas e também para que as famílias permaneçam na agricultura? É, a questão da agricultura familiar. Eu pretendo criar vários programas de incentivos e apoiar cada vez mais a questão da agricultura familiar. As indústrias são muito fortes aqui em Jaraguá e eu quero também apoiar os pequenos. Acho isso importante. Então, minha prioridade é a agricultura familiar, apoiar os menores. Certo, o candidato já falou suas propostas para a questão do meio ambiente, preservação e tudo mais. Vamos falar sobre a questão do saneamento básico. Hoje em Jaraguá tem um índice próximo de 100% de saneamento e tudo mais, mas a gente ainda tem algum trabalho grande a ser feito na questão do lixo reciclado. Como o senhor pretende aumentar esse índice, que hoje está em torno de 30% do lixo reciclado na cidade? É o que eu te falo. Quando se fala em reciclar, fala-se em sustentabilidade. Então, toda e qualquer ação voltada para corrigir, para melhorar ou para implantar essa política de sustentabilidade, eu vou estar atuante. Em questão do saneamento básico de Jaraguá, que bom que já está quase 100% da cidade coberta, diferente do Estado, que é assustador o Estado ter um índice tão pequeno, uma região tão rica, e o Estado tem acho que 30% em média de saneamento básico. E Jaraguá se diferencia muitíssimo das outras localidades por estar quase totalmente coberta. Candidato, vou lhe interromper agora, faltou um minuto para a gente encerrar o nosso tempo aqui. A conversa aqui é extremamente objetiva. Já quero lhe agradecer e deixar esse minuto final para você fazer suas considerações. Fique à vontade, candidato. É assim, eu peço da população, dos moradores de Jaraguá, um voto de confiança. E eu sempre termino a minha entrevista dizendo que, hoje, Jaraguá tem a oportunidade de colocar na prefeitura uma pessoa da mesma classe social da maior parte da população, que passa pelos mesmos problemas que a maior parte da população sofre e sente todo dia. Então, eu sou uma pessoa simples, humilde, e o meu compromisso será com esse povo, com essa gente mais pobre e menos desfavorecida. Vou trabalhar para eles. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Muito bem. Conversamos com o candidato Diego Mauro Machado Ribeiro, que é candidato pelo PSOL e pela rede em Jaraguá do Sul, eleições 2024. Você continua aqui acompanhando a nossa série de entrevistas de Sabatina pela Rádio 105, Rádio Jaraguá e também Jovem Pan, junto com a UART, que está conosco. E também vamos estar trazendo a cobertura das eleições no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Muito obrigado e até a nossa próxima entrevista. Legenda Adriana Zanotto